E quem falou que essa vida não presta é porque ainda não provou Aprendi com o meu pai que aprendeu com o meu avô Sou herdeiro do piseiro, com dinheiro ou sem dinheiro É para o ano inteiro Chegou os cowboy do trinchos que são bruto de berços Que são firme no laço, mulherada vem no rastro E não para, prepara que tem farra Hoje não volto pra casa e pra curar ressaca Amanhã tem tereré, não é o que nós precisa Mas é o que nós quer E quem falou que essa vida não presta é porque ainda não provou Aprendi com o meu pai que aprendeu com o meu avô Sou herdeiro do piseiro, com dinheiro ou sem dinheiro É para o ano inteiro Vem, vem com Jeff Kennedy assim E não para, prepara que tem farra Hoje não volto pra casa e pra curar ressaca Amanhã tem tereré, não é o que nós precisa Mas é o que nós quer E quem falou que essa vida não presta é porque ainda não provou Aprendi com o meu pai que aprendeu com o meu avô Sou herdeiro do piseiro, com dinheiro ou sem dinheiro É para o ano inteiro E quem falou que essa vida não presta é porque ainda não provou Aprendi com o meu pai que aprendeu com o meu avô Sou herdeiro do piseiro, com dinheiro ou sem dinheiro É farro o ano inteiro Chegou Chegou Aprendi com o meu pai que aprendeu com o meu avô Sou herdeiro do piseiro, com dinheiro ou sem dinheiro É para o ano inteiro Eu sou herdeiro do piseiro, com dinheiro ou sem dinheiro